Eu comecei a descer no dia 28 de março, faz 30 anos que trabalho aqui. Até há 30 anos que trabalho aqui. E a gente tem um que te ensin, um que... Este sítio de retalhos também se tesse por o país inteiro, mas aqui na nossa região eram as montas de retalhos que as pessoas também usavam, ficavam muito mais baratas que as da lá, e era o resto de trapos velhos, leções velhas, camisas velhas que as pessoas cortavam e que desciam. Normalmente nós procuramos sempre o algodão, isto era tecidos veres, que se cortaram muito fininhos e que se fazem, e na trama e na teia é o algodão que era a antiga meia de linha, que as pessoas compravam a linha de meia, que faziam os piugos com as cinco agulhas e que compravam e que faziam na gordura, e numa parte mais anterior, que havia muito linho aqui na nossa região, também havia linho, também semeavam linho, também fiavam, muitas das vezes até também era feita de linho ou de estopa, e as pessoas posteciam com retalhos. Semeavam porque era uma parte também muito agrícola em que as pessoas aproveitavam a agricultura e, nos tempos mortos da agricultura, aproveitavam todos estes trabalhos de cola, com linha. No início havia formação para quatro pessoas, havia duas mestras, havia mais, não havia só técnica, não havia... e mais ou menos nove meses trabalhávamos aqui, aprendemos, e depois, entretanto, nasci a cooperativa para ocupar essas pessoas que aprendiam. E eu comecei a trabalhar aqui depois logo na cooperativa e tenho trabalhado sempre aqui. Essas mestras eram de cá, portanto, era uma senhora que trabalhou aqui até os 70 anos, e a outra deixou mais cedo, deixou-te fazer mais cedo, mas eu com a senhora Adélia, que foi a minha mestra também, trabalhou aqui até os 70 anos, portanto, há dez anos que ela deixou de trabalhar aqui. E eu estou a trabalhar com uma aprendiz que aprendeu na última formação há uns três ou quatro anos. Fiz uma formação, outra vez, além da Alçuda, da escola profissional, e ela depois ficou trabalhando aqui comigo. Neste momento, trabalhamos aqui duas pessoas, depois há a fiadeira e a fiala e a carda que trabalham em casa, há uma outra senhora que também é a nossa colaboradora, que muitas das vezes faz lá as peças na casa dela, e nós tentamos vender aqui. Portanto, nós trabalhamos, temos o protocolo com a Câmara, em que nós colaboramos em ter o espaço aberto e atender as pessoas, e trabalhamos aqui na oficina, que é museu também, que é parte museológica também. Normalmente, quem passa por Mertla para visitar, passa aqui por a oficina, portanto, ficamos também ao lado do posto de turismo, e as pessoas que estão no posto de turismo também mencionam sempre a cooperativa, portanto, eu penso que normalmente todas as pessoas que passam por Mertla, passam por aqui, que passam aqui para a oficina também. E se calhar, no tecido qualquer, hoje, já não me sentia bem trabalhando, e nesse dia, e pronto, e a idade também tem a ver, mas eu andei-me sempre bem trabalhando, é no teatro. O projeto da oficina de selagem, da selagem tradicional, foi um dos primeiros estudos, uma primeira investigação desenvolvida pelo Dr. Claudio Torres, quando chegou a Mertla em finais dos anos 70. Eu desenvolvi esse projeto há um desses primeiros anos, aliado sempre à arqueologia também, e a oficina de selagem, a cooperativa foi criada, de certa forma, para trabalhar a preservação desse saber fazer tradicional. Aí foram buscar-se aquelas senhoras que ainda sabiam fazer a de selagem, e que também sabiam ainda fazer todo o processo de tratamento da lago. Daquele espaço, o mais importante que nós queremos mesmo preservar é esse saber fazer relacionado com a lago, que vai desde que se faz a tosquia da ovelha, a todo o processo de tratamento, até ao produto final que é a manta de lago. E essa manta de lago ainda podemos relacioná-la com este local onde estamos, que é o núcleo de arte islâmica de um museu de Mertla. Porquê? Porque os padrões que nós encontramos na manta de lago estão relacionados com alguns motivos que nós vamos encontrar já na cerâmica islâmica, por exemplo. Para além disso, o que é muito interessante também é relacionar com aquilo que nós encontramos na arqueologia. No bairro de lago que já escrevamos desde os anos 80, nós encontramos em quase todas as casas objetos que relacionam também com a de selagem, com aquilo que a mulher fazia em casa. Temos os cursões, temos as pontas de fuso, temos tudo isso. Portanto, há aqui uma relação ainda que foi perdurando no tempo e que nós apanhámos desde o objeto arqueológico até a atualidade que aquela senhora, se formos analisar, alguns dos objetos utilizados são muito semelhantes àquilo que encontramos na arqueologia. Portanto, esta ligação é também muito interessante. E depois, o museu tem também este papel de ligação à comunidade, ou seja, não perder, porque no fundo estes museus, estes pequenos museus locais, o grande interesse é manter a ligação aos territórios e às pessoas, porque elas sim são a nossa matéria de trabalho. É aquilo que nós queremos preservar também, que são eles de saber fazer. Outro aspecto importante do nosso trabalho é que a arqueologia dá-nos uma outra informação que a historiografia não dá. A história escrita, como sabem, quem sabe escrever, são poucos, é muito poucos, sim. Portanto, a escrita é feita por uma microelite. Portanto, os textos escritos é uma história de muito pouco, muito pouco, na educação. E é, obviamente, uma história falsa, porque é uma história teológica, como é normal. Serve a alguns interesses. Portanto, há uma informação sempre falseada. Por isso, o historiador, coitado, tem de ler o texto e sim, nas entrelinhas, que são perdadas, não é? E, no entanto, essa informação é sempre uma informação a falsear. Ora, a arqueologia dá-nos uma outra informação. Dá-nos a informação dos que têm os nossos votos, que pesem as coisas, não é? Portanto, as informações das retretes, das sanitas, das cozinhas, da vinda da mulher, da casa, como é que fazia, o que é que fazia com os tachos e com as panelas. Esse microcosmos na história é outra história completamente diferente. Portanto, são questões que se vão colando através de recolhas, de coisitas. É o acaso, é o viver. E, depois, a pouco e pouco, também vamos juntando mais informações históricas. Nós, agora, estamos, por exemplo, é a fase. Já, mais ou menos, percebemos a estrutura arquitetónica de época islâmica. Portanto, séculos IX, X, XI. Começámos a entender um pouco o mundo rural. Portanto, todo este imenso território cheio de informações e cheio de coisas. Já começamos a entender um pouco, também, como é que a casa funcionava. E começamos, agora, a mergulhar no território. Que é isso do território, que é aquilo que rodeia as casas. O resto, as hortas, os campinhos. Agora, o drama desses campos é que depois dão uma informação pobre, esporádica. Dão restitos. Quer dizer, que todo o exame das sementinhas e dos micro restos, não é? Só são examinados em laboratórios sofisticados. Que nós nem sequer temos, por exemplo, que temos de mandar a Madrid que nos façam alguma investigação sobre, por exemplo, sementes. A gente não queria saber, gostava de saber, apanhando muita grainha. São grainhas que são recolhidas das fossas das casas, imagino. Portanto, já passaram por dentro. Portanto, e esta grainha, a gente quer saber qual é a luva. A casta. E ainda não me dão respostas. Gostava de saber que, de diálogo, de castas havia naquele século XI e século XII, por exemplo. Esta peça simboliza, no fundo, aquilo que nós temos feito aqui em Mértola. Em termos da arqueologia, em termos da construção dos museus, que é partir do fragmento e depois construir algo que nos leva a este exemplo, que em tempos estéticos é muito interessante. Em termos arqueológicos também, porque é uma peça única, na nossa coleção e não só. Nós temos aqui, na coleção da arte islâmica, peças que são, de facto, exemplares. São exemplares muito dividido da técnica. Esta é a técnica de corda seca parcial. E depois também pelo processo de construção e de aprendizagem. Porque eu iniciei muito jovem, comecei a fazer conservação e restauro. Aprendi como uma pessoa excepcional. E esta peça foi uma aprendizagem para todos nós. Porque nós não sabíamos bem o que é que ia sair aqui. Como vê, ela tem fragmentos. Até não tem muitos fragmentos e nós conseguimos a forma. E o objetivo também, por exemplo, de não apintar, deixá-la só com estes traços, tem também o objetivo de que o visitante perceba isso mesmo. Que as peças não aparecem inteiras, elas não nos aparecem assim. Isto tem aqui um trabalho muito complexo e moroso. E que só o traço nos leva a que a pessoa perceba o que é que está na decoração. O que é que está por trás dela. Mas sem falsear que ela, de facto, é um conjunto de fragmentos. Portanto, isto para mim é muito interessante. Também é como a construção de um museu. O Museu de Merto construiu-se de fragmentos. Não foi um museu pensado com um plano de vamos fazer um museu. Foi um museu que se foi fazendo ao longo do tempo com a investigação. Vem nascer nos sítios e muitas vezes nos sítios onde encontramos a estrutura arqueológica que é possível musealizar. Ou em edifícios como este, que têm importantes em Merto pela sua história e que é possível reabilitar para colocar lá um conjunto de objetos representativos da história de Merto. E, de facto, essa grande relação começou com as pessoas, a comunidade envolvida no projeto. Os alunos e as pessoas envolvidas na arqueologia do saber fazer. E, depois, esta questão relacionada mais com a etnografia, com estes núcleos que nós temos que ligam mesmo ao território. Temos um núcleo que é a Casa de Merto, onde retratamos como era uma casa há 50 anos atrás. Que a pessoa chega lá e identifica-se com o objeto. O que é que isso leva? Que a pessoa vá a casa e traga os objetos para entregar ao museu, porque o museu é o repositório da sua memória. Temos outros projetos, como o da Mina, que também relaciona muito com aquela comunidade que é muito específica e tem características muito interessantes. Temos outros que ligam com atividades tradicionais mais relacionadas com a agricultura. Portanto, há sempre a necessidade de criar estes pontos com a comunidade. Se me perguntarem se, de facto, isto tem sido fácil e tem sido sempre assim, há alturas melhores, há alturas piores, há alturas vezes que as pessoas também começaram a perceber que não era um dado imediato, ou seja, que o ganho não era imediato. O ganho tem sido ao longo dos anos. Mas, só para terem uma ideia, nós este ano temos o melhor ano em termos de visitas do museu. Temos acima dos 46 mil visitantes. Se pensarmos que o Mertal tem 1.200 habitantes, não é? Nós temos 46 mil visitantes anuais, por os núcleos que temos. E este é aquilo que nós escolhemos nos museus. Portanto, em termos de visitação do local, teremos ainda mais, pois temos em termos turísticos outros tipos de atividades aliciantes. termos de visitação do museu para o sua alimentação. Temos que o Mertal tem 1.400 habitantes. Temos que o Mertal tem 1.500 habitantes e de 6.500 habitantes. vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. A CIDADE NO BRASIL